Eu nunca me esquecerei dos dias que passei contigo em ter Colorado é coração, trago amor e paixão pra sempre em ter O que falar de um sentimento que é tão difícil de expressar em palavras, né? De um amor que já tava aí desde antes da gente A gente nem sabia, e a gente nem sabe, nem se percebe Mas só se pega amando o clube de futebol E quando diz respeito ao Inter, é um time da gente, um clube da gente Uma instituição da gente, feita pela gente, feita pra gente Não é uma alcunha qualquer dizer que é o clube do povo Não é marketing, não é publicidade Você pode inventar várias pechas, né? Várias definições, mas isso não Isso é o que é, tá na essência do Colorado, né? Tá na essência porque foi um clube que surge Do rompimento das estruturas que dominam a sociedade em determinada época E há um século atrás, percebeu que precisava germinar mais gentes como a gente Pra fazer um clube que fosse plural Que fosse social, que fosse democrático, que fosse orgânico, que fosse nosso De todos, sem discriminação Isso é um orgulho danado, é um dos tantos feitos relevantes que vive a brilhar na nossa história Construir um estádio com os torcedores carregando tijolos Isso é uma história que é digna das grandes epopeias da humanidade É tal qual a muralha da China para os chineses, é tal qual as pirâmides do Egito Construída também a mãos humanas que fizeram com tamanha preciosidade algo tão hercúleo Falando em hercúleo, é homérico A narratividade, o enredo do Inter Um clube que surge, que se desenvolve, que cresce, que germina de geração em geração Um sentimento diferente, mas sempre com o elã de algo que transcende a palavra É difícil explicar o sentimento do torcedor colorado pelo Inter em palavra Não existe representante da torcida, isso é importante que se diga Está falando aqui um jornalista identificado com o clube Eu, nem ninguém é representante da torcida Ninguém vai conseguir dizer o que você, da arquibancada, ou do seu lar Ou que está espalhado pelo mundo afora, sente No sofrimento, na derrota No momento mais intenso da vitória Na irmandade do gol partilhado, na comemoração do título Na agonia do pênalti que vai ser batido É claro que a história do futebol é sempre feita de ascensão aposio Apogeu e queda, ascensão aposio e queda Essas histórias vão se confundindo com a nossa própria história E a gente vai contando a nossa linha do tempo A partir do time de futebol, quem é apaixonado faz isso A gente vive para, pelo e pro seu amor E não é diferente nesse caso, né? A gente vive as intensidades com o Inter Maldita nova geração que não está conseguindo respirar Aquele ar das glórias que enche os pulmões que nós respiramos Mas aqui no Inter a gente não respira só glórias A gente respira luta A gente respira sofreguidão A gente sabe sofrer Porque a maré, quando ela está calma, não faz o bom marinheiro, não É claro que a gente tem sofrido um pouco demais Vamos combinar Mas que não nos falte raça Gana E força para vencer Nas arquibancadas, dos conselhos deliberativos Dentro de campo, na crônica identificada Que sejamos o início de uma vontade Que na vitória seja conclamada com a honra E que na derrota seja reconhecida a sua entrega Se for assim A derrota dói menos A vitória, ela vai espargir mais sentimentos E conectar mais sensações É sinestésico o ser do Inter É apoteótico o ser do Inter É inexplicável o ser do Inter Quem quiser traduzir em palavras vai falhar Como eu estou falhando agora Que busque e não encontre aquela que melhor seria a definição Para entregar um sentimento que transborda Um sentimento que nos resseca a garganta Na secura da palavra que não salta Mas um sentimento que faz corcoviar nas artérias Um sangue galopante Um sangue vermelho Como o rubro tingido do nosso manto Que nos veste com a cor da guerra Da revolta Da luta Da inconformidade Daqueles que não aceitam Dos que querem fazer diferente Melhor, mais E sempre, sempre, sempre Juntando força aos seus iguais Isso é Inter E nada explica esse sentimento Isso é Inter E nada vai nos separar Isso é Inter E o amanhã há de ser melhor Porque é verdade que o momento não é bom Mas é quando você menos merece Que você mais me precisa, Inter E é por isso que eu não abrirei mão De ser contigo De estar para ti E de lutar ao teu lado No que me couber No que te couber, torcedor No que te couber, torcedora Sejamos a arquibancada do Clube do Povo Seja ela física, virtual Metafísica Espiritual, online Onde quer que estejamos Sejamos sempre os 11 jogadores dentro de campo Na cobrança Na comemoração Na vibração Naquela bola chutada Que sejamos todos nós lá E que continuemos a buscar O tamanho Desta Magnífica Dessa magnífica Dessa Magnitude extrema Que é ser do Inter O Inter tropeça O Inter enverga Mas não quebra O Inter retorce Mas se mantém Porque Às vezes nós vamos até o fundo do poço Para saltar De uma maneira cada vez mais resplandecente Que assim seja Que a história de 2024 Seja narrada desta maneira Nós construímos um momento Mas eu não estou falando de agora E eu não fico paciente não Com o que está acontecendo E eu não fico confortável Com o tempo sem títulos Mas eu sei que o amanhã vai surgir Resplandecente como na história do Inter Glória do desporto nacional A Internacional A gente vive a Tiamar De uma maneira Que faz pairar um gigante sobre as águas Que faz batalhas no deserto Que faz O sol nascer vermelho no Japão Que faz a América se tingir Com o rubro sangue Ibero-americano Desta Americana pátria morena De veias abertas Esse é o Inter O Inter é o maior do Rio Grande do Sul Um dos gigantes do Brasil Um soberano na Europa Um dos poucos A saborear O poder De dominar o mundo Que o amanhã Seja do nosso tamanho Que o amanhã seja do tamanho Do nosso passado Que o nosso presente Seja a metamorfose ambulante De ser o que se é Torna-te quem tu és, Inter Do teu tamanho Da tua glória Da tua honra E nós viveremos por ti Em ti e contigo Um beijo no coração De todos os colorados Nas palavras que me faltam Simplesmente Vamos, vamos, Inter